Janeiro de 2012, era uma manhã ensolarada em Angra dos Reis, um município composto por dezenas de ilhas no estado do Rio de Janeiro. Graças às leis ambientais que preservam a natureza local, Angra é um paraíso. Turistas do mundo inteiro vêm tomar banho em suas inúmeras praias exuberantes e passear pelas suas densas florestas de Mata Atlântica. Naquela manhã, José Augusto Morelli, um homem alto de cabelos castanhos, saiu para fazer uma patrulha de barco. E eu, junto com alguns colegas, saímos para uma patrulha rotineira dentro de uma operação de controle da pesca ilegal na Baía da Ilha Grande. Na época, Morelli, como é conhecido pelos seus colegas, era chefe do Escritório Nacional em Angra dos Reis, do Instituto Nacional do Meio Ambiente, ou melhor, o IBAMA. A instituição do governo se dedica há mais de 30 anos à proteção das belezas naturais brasileiras. Eu estava numa certa direção quando avistamos, bem próximo da gente, numa ilha, uma embarcação com três pessoas dentro. Uma dessas pessoas era nada mais, nada menos que o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas, na época, ele ainda era deputado. E eu abordei e falei no senhor, olha, essa aqui é uma área de proteção integral, faz parte da estação ecológica de Itamoios, onde a pesca é proibida. Estações ecológicas, como a de Itamoios, são áreas protegidas, dedicadas a pesquisas científicas. Por isso, a lei proíbe a visitação pública no local. Morelli diz que Bolsonaro se recusou a sair e acabou recebendo uma multa de 10 mil reais por pesca irregular. Mas Morelli conta que ter multado Bolsonaro aquele dia mudou a sua vida profissional para sempre. Desde então, eu nunca participei de nada relevante no IBAMA. Nada. Morelli diz que foi perseguido por Bolsonaro, a ponto de perder dois cargos de chefia no IBAMA e que sofre boicotes até hoje. Você diria que é uma vingança que o Bolsonaro carrega? Sem a menor dúvida. Isso é uma mágoa, isso é um rancor pessoal. Começa agora o quarto episódio dos Cientistas na Linha de Frente, o podcast investigativo da Agência Pública sobre cientistas ameaçados. Meu nome é Mariana Simões e nos últimos dois episódios vimos pesquisadores que estudam a área ambiental virarem alvos de ataques. Agora, vamos conhecer os servidores do governo que colocam a ciência em prática para defender o meio ambiente. Esses guardiões da natureza trabalham para institutos de conservação, como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMB. Mas analistas ambientais como Morelli dizem estar enfrentando assédios em série do governo de Jair Bolsonaro. José Augusto Morelli tem 55 anos e é muito mais do que aquele cara que multou o presidente da República. Quando sentamos para conversar pelo Zoom, descobri que ele vai completar 20 anos no IBAMA e tem uma risada bastante contagiante. Morelli também adora conversar e admite que tem uma enorme dificuldade em resumir as coisas. Morelli é nascido e criado em Belo Horizonte, Minas Gerais. É por isso que ele tem esse sotaque mineiro. É o sotaque que a gente não perde, né? Mas eu já trabalhei no Brasil inteiro. Eu trabalhei antes em Salvador, depois trabalhei em Rio de Janeiro, agora estou aqui em Brasília, né? Mas o sotaque me acompanha. Formado em Engenharia Ambiental, Morelli passou o início da carreira trabalhando para a indústria de reflorestamento. Mas conta que foi só quando passou no concurso do IBAMA em 2002 que finalmente se sentiu realizado. Minha vida se transformou completamente. Aí eu encontrei o meu lugar, encontrei a minha profissão, encontrei aí, vamos dizer, um norte para a minha vida profissional. Muita gente acha que nosso trabalho é apenas cuidar das florestas, combater o desmatamento. Mas vai muito além disso. Em 2019, os servidores do IBAMA lançaram este vídeo institucional. Os agentes do IBAMA combatem diversos crimes em todo o território nacional. Pesta ilegal, maus-tratos e tráfico de animais. Desmatamento, queimadas, garimpos e diversos outros. O IBAMA fiscaliza todos os seis biomas brasileiros, como a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado e por aí vai. Quando Morelli entrou no IBAMA, ele diz que começou a ver de perto a importância do trabalho que o Instituto faz. O IBAMA, ele é muito mais técnico do que se imagina. Ele produz ciência porque o seu trabalho, ele se apropria daquilo que a ciência produziu. Ele converte aquilo em ações e ele é que traz os resultados. Então, nós produzimos ciências, checamos as ciências, damos feedback para a ciência. A indústria da multa, eu acho que é o trabalho menos importante. Peraí, como assim indústria da multa? É que o presidente Bolsonaro costuma dizer que o IBAMA e outras instituições que protegem o meio ambiente, como o ICMBio, atrapalham o desenvolvimento econômico do país. Veja só o que ele disse na formatura dos oficiais da Academia Militar, logo depois de ganhar a eleição presidencial em 2018. Não vou admitir mais IBAMA, sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio, essa festa vai acabar. Um ano depois, Bolsonaro voltou a dizer a mesma coisa. Falei que não quero essa indústria da multa por parte do IBAMA. Já o Morelli via o IBAMA com outros olhos. Quando ele foi chefiar o escritório lá em Angra, em 2007, ele recebia cientistas do país todo, na Estação Ecológica de Itamoios. Lá, os cientistas estudam como as plantas e o ecossistema local vivem sem interferência humana. Ali vivem mais de 350 espécies de peixes e diversas plantas raras, como alguns tipos de orquídeas e bromélias. O local também abriga 12 espécies ameaçadas de extinção, como o cavalo marinho e o boto cinza. Mas Morelli não imaginava que um dia Tamoios teria a sua própria existência ameaçada. E tudo por causa daquela multa que Morelli deu a Jair Bolsonaro em janeiro de 2012. Vamos voltar para aquele momento, quando Morelli disse para Bolsonaro que era proibido pescar na Estação Ecológica de Itamoios. Segundo Morelli, Bolsonaro, que era deputado federal, chegou a ligar para o então ministro da Pesca, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, para tentar conseguir que o ministro autorizasse a pesca no local. Mas ele não recebeu a autorização que queria. Ele desligou o telefone e ficou furioso. E disse, vocês são todos petistas. Isso é um absurdo, porque eu tenho autorização. Mesmo com a documentação em mãos? Porque eu só estou pescando um peixinho aqui para divertir, eu não vivo de pesca. Eu vou voltar a pescar quando o carnaval lá. Quando, na verdade, a questão não era esta. Morelli explica que existem vários outros lugares por perto onde a pesca sim é permitida. Nós em Angra temos mais de 300 ilhas. 29 estão proibidas. 29. Então você tem 90% de área liberada para você pescar. E você insiste em ficar naqueles 10% onde não é permitido. Como Bolsonaro não queria sair, Morelli conta que foi em frente com o processo de lavrar a multa. Ou seja, de registrar a infração. Repita o nome dele aqui, o Morelli. Ele fotografou e tomou nota de tudo que estava dentro da embarcação. Bolsonaro alegou depois, em uma audiência pública, que Morelli o xingou repetidamente. Mas Morelli diz que ele e sua equipe mantiveram a calma. A gente não se alterou em momento algum. Eu disse pra ele que aí a gente, se o impasse permanecesse, a gente seria obrigado a usar o uso progressivo da força. Seria retirar aquela embarcação na marra, apreender os equipamentos, apreender a embarcação. E aí a gente não sabia onde é que a coisa ia dar. No final, Bolsonaro se retirou do local, mas não pagou a multa. O processo se estendeu por seis anos, até que em meados de 2019, quando ele já era presidente, o Ibama decidiu que a multa de Bolsonaro venceu em janeiro de 2018. E ele não poderia mais ser punido. Mesmo não sofrendo as consequências, Morelli diz que a multa despertou um ódio maior. E ele, muito furioso com toda essa história, ele encampou aí uma pauta antiambientalista. Nesse momento, ele passa a ter ódio da questão ambiental. O primeiro movimento nesse sentido foi a partir daí. O que ele fez? O que ele fez foi apoiar um projeto de lei em 2012 para liberar a pesca artesanal na Estação Ecológica de Tamoios. O tema foi discutido em uma audiência na Câmara dos Deputados em junho de 2013. Bolsonaro pediu o microfone e passou 15 minutos só falando da tal multa. Eu não sou pescador, eu sou um. Eu vou lá com meu baquinho de borracha, boto lá uma caixinha de cerveja no meu barco e vou pescar três, quatro horas. Na sua fala, Bolsonaro ainda mencionou Morelli várias vezes, chamou o trabalho do Ibama de covarde e disse. O pessoal do Ibama alimenta, como eu sou um grande criminoso. A intenção talvez é tornar inelegível para o crime ambiental, etc. Eu não sei por que o Morelli fez isso. Nunca esqueceu isso. Nunca esqueceu. Nunca esqueceu. Ele falou sobre isso durante todos os anos. Em 2013, um ano depois, ele promoveu uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Angra dos Reis para discutir a atuação do Ibama. Segundo a ata da reunião, na ocasião, Bolsonaro falou a seguinte frase sobre Morelli, abre aspas, eu vou para cima desse fiscal, ele vai pagar tudo o que eu estou gastando até agora, fecha aspas. Eu sofri várias ameaças dele. Logo depois de multar Bolsonaro, Morelli perdeu o cargo de chefia em Angra dos Reis. Ele achou a exoneração muito estranha. Na verdade, logo depois desse episódio, eu deixei de ser chefe da unidade, em 2012 ainda. E em 2014, eu me afastei da unidade de Angra dos Reis. O projeto de lei de 2012 para flexibilizar a pesca na Estação Ecológica de Itamoyos foi arquivada em 2015. Mas a família Bolsonaro não desistiu. Em dezembro de 2019, o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, apresentou um novo projeto de lei. Dessa vez, ele iria extinguir a Estação Ecológica de Itamoyos e transformar a região em um ponto turístico. O tal projeto continua tramitando na Câmara. Já a presidente, Bolsonaro disse que a ideia era converter o local em uma espécie de Cancun brasileiro. Vamos fazer na banha de Angra um Cancun. Estou trabalhando nesse sentido. A guinada contra a Estação Ecológica de Itamoyos foi só o começo dos confrontos do presidente com o Ibama. Um mês depois de assumir a presidência, o governo Bolsonaro exonerou de uma vez 21 dos 27 superintendentes regionais, que são os principais chefes do Ibama em cada estado. Pouco tempo depois, Bolsonaro falou em um congresso agrícola que ele e o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estudavam fazer mudanças nos institutos de conservação. E uma das medidas tomadas e estudadas com ele é fazermos uma limpa no Ibama e no ICMBio. Essa história de fazer uma limpa no Ibama pegou mal com os servidores. É o que me conta pelo Zoom o analista ambiental Wallace Lopes. Wallace tem 36 anos e trabalha no escritório do Ibama em Tocantins. Eu tenho uma ligação muito forte com o papel da instituição, com o meio ambiente, com a proteção ambiental. E eu, claro, tenho isso como uma missão, não só como um trabalho, mas é uma missão de vida. Wallace tem os cabelos castanhos, barba e adora usar óculos escuros. Quando Wallace era adolescente, ele morava atrás de um escritório do Ibama e diz que começou a se apaixonar pelo trabalho do instituto desde então. Eu via o dia a dia dos servidores do Ibama ali naquela época. Eu via o pessoal chegar de madrugada com os carros cheios do Ibama, com um monte de gaiola, com bicho. Eu achava aquilo, assim, fenomenal. Wallace passou no concurso para o Ibama em 2009 e foi subindo na carreira. Durante o governo Bolsonaro, chegou até a ocupar o cargo de superintendente do Ibama em Tocantins. Mas o cargo não durou. Ele foi exonerado em janeiro de 2020. Wallace acredita que foi demovido porque está sempre denunciando os problemas que ele e seus colegas enfrentam. E aí acabou que isso gerou um desgaste com eles, porque eu estava dando trabalho, né? Sempre me manifestando contra os retrocessos que estavam acontecendo de maneira interna no órgão. Em agosto de 2019, os servidores do Ibama publicaram uma carta aberta, que foi parar até no jornal internacional The New York Times. Nela, eles expressavam, abre aspas, imensa preocupação com a condução da política ambiental no Brasil. Fecha aspas. A assinatura do Wallace é a primeira que aparece no documento. Então, como teve uma adesão muito grande, foram mais de 600 servidores que assinaram esse documento, e eles passaram a usar esse documento como uma espécie de lista negra. Essas pessoas não eram mais nomeadas para cargos dentro do órgão. Então, foi aí que começou. Três meses depois do Wallace perder o cargo, dois outros colegas que também assinaram a tal carta foram exonerados. O coordenador Hugo Loss e Renê Luiz de Oliveira, que era coordenador geral da fiscalização ambiental. A exoneração aconteceu logo depois dos dois coordenarem uma operação que ganhou atenção nacional nesta reportagem do Fantástico. Com o início da pandemia, a terra indígena Caiapó viu aumentar o garimpo e o desmatamento. É uma das 12 reservas que a mega-operação do Ibama vem vasculhando há 15 dias no sul do Pará. Três servidores do Ibama me contaram, sob anonimato, que o governo não gostou da operação ter aparecido no Fantástico, e que a exoneração do Hugo e do Renê tinha sido uma espécie de retaliação. É que o Bolsonaro tinha acabado de assinar um projeto de lei para autorizar o garimpo em terras indígenas. Além disso, o governo publicou uma portaria impedindo os funcionários do Ibama de ter contato direto com a imprensa. Essa portaria está em vigor até hoje. Por isso, diversos funcionários do Ibama me disseram que não podem comentar sobre o caso. Entrei em contato várias vezes com o Ministério do Meio Ambiente, órgão do governo responsável pelo Ibama, e perguntei sobre as demissões. Mas não tive resposta. Wallis é co-diretor da ACEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. Eles representam os servidores de todos os órgãos que cuidam do meio ambiente no Brasil. Por isso, Wallis vem monitorando relatos de assédios por uma ferramenta na internet chamada Assediômetro, que colhe denúncias anônimas de assédio sofridas por servidores públicos. E nesse assediômetro, o Ibama é o órgão que tem mais denúncias em todo o governo federal. O assediômetro já registrou 239 denúncias de assédio no setor público brasileiro. Destes, 18 são do Ibama. E a gente tem que lembrar também que é uma subnotificação enorme. Então, são servidores que estão todos os dias sendo perseguidos e com medo de serem punidos dentro desses processos, eles acabam se calando. Além do clima de perseguição, vários servidores do Ibama me contaram algo curioso. O governo tem mudado as regras do Instituto com frequência. E isso tem dificultado o dia a dia dos fiscais. Uma das novas regras, por exemplo, exige que o fiscal que sai em campo para impedir um crime ambiental entregue um relatório em até 10 dias depois de registrar uma multa. Wallace explica que isso é difícil de cumprir, porque muitas vezes eles viajam para lugares isolados, onde passam em média 20 dias sem acesso a um computador. Eles colocaram uma regra impossível de ser cumprida, onde eu ia ter que parar de estar em campo só para fazer o relatório. E quem não cumpre as regras pode enfrentar um processo administrativo e ser punido. Então, uma das formas que eles estão utilizando, sim, para perseguir servidores é mudando a regra do jogo. Eles mudam as regras do jogo, a gente tenta se adequar a elas, e quem não se adequa a elas é eliminado do jogo. Eliminado do jogo José Augusto Morelli, o servidor que multou o Bolsonaro, diz que foi exatamente isso que aconteceu com ele. Depois de ficar anos encostado, Morelli finalmente conseguiu um bom cargo no início de 2018 como chefe do Centro de Operações Aéreas, o setor do Ibama responsável por missões emergenciais e pela fiscalização do desmatamento na Amazônia. Mas a alegria de Morelli não durou. Após a posse do Bolsonaro como presidente, assumiu um novo diretor de proteção ambiental no Ibama e, a partir dali, eu fui para aquilo que é chamado geladeira. Ou seja, a pessoa fica encostada em outro setor sem fazer nada de útil. Mas as coisas só pioraram dali para frente. Em janeiro de 2019, Morelli diz que um colega que prefere não se identificar procurou ele para dar uma notícia. Ele falou, olha, já vem um pedido do ministro para exonerar você. E não falou por quê? Todo mundo sabe quando está com a cabeça na guilhotina, né, gente? O negócio é frio. Então, por quê? Por que você acha que você foi exonerado? Foi exonerado porque era a persona não grata de Jair Bolsonaro, né? Morelli não é o único que se sente na mira do governo. Ao longo de um ano, Conversei com 10 servidores de institutos de conservação pelo Brasil. Muitos sob anonimato. Todos disseram que temem ser punidos. Morelli diz que este medo paralisa as atividades do Ibama. O regime autoritário vive disso, né? Do medo. Isso é interessante que você falou de regime autoritário. Qual é o clima hoje no Ibama? A primeira coisa que a gente ressente é o ambiente de discussão e de consenso desapareceu. Não existe. As normas estão sendo modificadas sem que você saiba quem é que pariu aquela norma. A tomada de decisões no Ibama tem ficado cada vez menos técnica e cada vez mais militarizada. O Ibama vive sob uma intervenção. Os postos-chave do Ibama hoje estão ocupados por militares. Militares só entram nos lugares para intervir. Em outubro do ano passado, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Brage, revelou que existem 99 militares ocupando cargos de chefia nos órgãos socioambientais do governo. E o que aconteceu com a vinda dos militares é a absoluta falta de preparo para o cargo que eles assumiram. Eles podem ser ótimos policiais, mas para o Ibama eles não atendem os requisitos mínimos de conhecimento, de capacitação, de qualificação científica e técnica para estar exercendo aquilo ali. Então aí você desemboca nessa situação de absoluta desfuncionalidade da instituição. Morelli alega que o Ibama está disfuncional. Mas é isso mesmo. Fui atrás de instituições que têm acompanhado de perto a situação ambiental do país para saber como eles têm visto essa situação toda. Sentei para conversar pelo Zoom com a Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights Watch, uma ONG que trabalha em 90 países denunciando violações de direitos humanos. Maria Laura tem 42 anos, o cabelo curtinho e é apaixonada pelo que faz. E eu faço esse trabalho e defendo os direitos humanos muito em função de me reconhecer como uma cidadã não só brasileira, mas uma cidadã global. Maria Laura tem acompanhado os institutos de conservação pelo país. Ela diz que o governo está lentamente desmontando o Ibama. É isso que está acontecendo na prática. Um enfraquecimento absurdo, bem radical, das formas e das possibilidades de atuação. O orçamento total do Ibama sofreu um corte de mais de 35% este ano. Somente para as ações de fiscalização, os 83 milhões que o Instituto recebeu estão abaixo dos mínimos 110 milhões que o setor precisa. Maria Laura diz que isso tudo está fazendo com que as agências de conservação não consigam mais defender o meio ambiente. Essas agências não têm sido capazes de atuar na prática para defender o meio ambiente e muito em função dessa nova dinâmica de um governo que tem uma política antiambiental. Quanto mais fraco o Ibama fica, mais o meio ambiente sofre. É o que descobriu um servidor lá na sede do Ibama em Brasília, quando ele fez uma auditoria do Instituto. Eu sou o Hugo Leonardo Mota Ferreira, analista ambiental do Ibama. Já perto de completar 12 anos trabalhando nessa instituição aí. Hugo tem 38 anos, é calmo e descreve tudo de maneira bem técnica. Hugo acreditava que tudo estava correndo bem na sua carreira como analista ambiental. Até que em abril deste ano, ele se envolveu em um rolo inesperado. O Tribunal de Contas da União, TCU, estava fazendo uma auditoria do Ibama e enviou uma série de questionamentos para o Instituto responder. A tarefa acabou caindo no colo do Hugo. A ideia era fazer um balanço de tudo que o Ibama vinha fazendo no governo Bolsonaro para o TCU avaliar se, de fato, o Instituto estava trabalhando para combater crimes ambientais. Na realidade, assim, os dados que vieram, eles não me surpreendiam. Eles já retratavam uma situação que não trazia números bons em matéria de eficiência. Os números demonstram diversas deficiências, entre elas, uma diminuição gritante no número de multas ambientais sendo lavradas. Aí, o que ocorre? O número de multas em quase dois anos de governo Bolsonaro caiu pela metade, em comparação com o número de multas aplicadas entre 2016 e 2017. Mas isso tudo tem preço. Uma reportagem da agência pública no ano passado revelou que a cada dez municípios da Amazônia, onde o Ibama multou menos em 2019, oito registraram aumento no desmatamento. O desmatamento entre agosto do ano passado e junho deste ano acabou com mais de 5.500 quilômetros quadrados de floresta. A área equivale a 500 mil campos de futebol. O Brasil teve a maior taxa de desmatamento para um primeiro semestre registrado na última década. Os dados são do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Não é só o desmatamento que está em alta. O governo Bolsonaro tem dito que pretende flexibilizar as leis de proteção ao meio ambiente como um todo. É o que disse o ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, durante uma reunião ministerial em abril do ano passado. Segundo ele, a pandemia é um bom momento para se passar a boiada na flexibilização de regras ambientais. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid, e ir passando a boiada, ir mudando todo o regramento e simplificando normas. No Congresso Nacional, existem pelo menos dois projetos que propõem mudanças nas regras de proteção ambiental. Uma delas estimula o desmatamento e a ocupação de terras públicas. Enquanto isso, funcionários do Ibama, como o Hugo, que descobriu que o governo tem feito pouco para frear crimes ambientais, sofrem represálias. Lembra que o Hugo fez uma auditoria do Ibama e descobriu que o número de multas ambientais diminuiu no governo Bolsonaro? Bom, segundo o Hugo, um colega vazou o resultado da auditoria para a imprensa. E isso deixou seus chefes furiosos. No dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, aí eu não pude fazer uso do computador que eu vinha utilizando. Hugo disse que quando entrou no seu escritório, o superintendente e outros funcionários já estavam tirando o monitor da sala dele. Disseram eles que aquilo iria passar por uma inspeção, por uma investigação, mas sem ter a menor coerência. Ele conta que pediu para retirar alguns arquivos do computador para poder seguir trabalhando em outra máquina, mas não deixaram o Hugo ficar na sala. Tinha um assessor do meio ambiente ali, do Ministério do Meio Ambiente, depois ele quis vir assumir uma postura intimidatória para cima de mim, dizendo que eu não tinha direito de ficar ali para sair. Você se sentiu intimidado? Eu comecei a recolher alguns equipamentos, materiais de trabalhos ali, porque estávamos gaveteiros, enquanto o assessor do meio ambiente ficou posicionado numa parede, me olhando fixamente, tipo, ah, estou monitorando você. Entrei em contato com o Ministério do Meio Ambiente e perguntei sobre os diversos casos de assédio e intimidação relatados neste episódio. Mas até o momento da publicação deste podcast, não tive resposta. Apesar de enfrentarem intimidações, exonerações e assédios, Hugo e outros servidores do Ibama resistem. É o caso do José Augusto Morelli. Ele conta que ficou marcado como o cara que multou Jair Bolsonaro, mas avisa que ele é muito mais do que isso. Eu sou mais do que a pessoa que autuou o presidente, porque muitas vezes as pessoas se referem a mim dessa forma. E eu acho que isso me reduz muito, né? Eu fiz coisas muito mais importantes que isso. Eu sempre falo, cara, isso aí é coisa mais idiota. Morelli explica que continua contando aquela velha história da multa porque é uma forma de resistir às perseguições que servidores como ele têm enfrentado. Porque isso me deu voz, e na medida que dá voz, eu posso dizer o que muitos colegas do Ibama pensam e não têm coragem de dizer. Morelli, você se arrepende de ter multado o Bolsonaro? Jamais! Eu tenho uma tarefa que me foi confiada quando eu tomei posse no Ibama em 2002. Então, eu cumpro esses compromissos até o limite. Então, é uma questão de integridade pessoal. No próximo episódio, um grupo de cientistas que estudam direitos reprodutivos são ameaçadas de morte. Uma delas, a antropóloga Débora Diniz, é obrigada a se exilar no exterior e vive sob constante ameaça. Nós estamos falando de alguém que diz eu vou matar você. Como? Qual é o endereço da minha casa? E como vai matar? Este é o Cientistas na Linha de Frente. Direção, roteiro, reportagem e locução, Mariana Simões. Montagem, mixagem, masterização e música-tema, Ricardo Terto. Editora e coordenadora geral, Natália Fiana. Apoio, Instituto Serra Pilheira. Consultora de roteiro, Gisele Regatão. Este podcast também usou trechos de áudios da Jovem Pô. Apoio. Legenda Adriana Zanotto